A CIDADE NO BRASIL Mas ao acordar, tive que aceitar que não era bem assim Com um trem sem seus trilhos, um avião sem suas asas Sem você minha vida é sem graça Como um rio sem suas águas e o céu sem as estrelas Meu amor sem você não tem graça Vermelho coração, você vai sempre estar aqui 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 Eu então sonhei Que tudo em você foi feito para mim Mas ao acordar, tive que aceitar que não era bem assim Como um trem sem seus trilhos Um avião sem suas asas Sem você minha vida é sem graça Como um rio sem suas águas E o céu sem as estrelas E o céu sem as estrelas Meu amor sem você não tem graça Vermelho coração, você vai sempre estar aqui 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 Amém.